Nesse momento a gente se encontra aqui no Clube Serrano, na Fé de Serrano, com a missionária Alana. Alana que veio evangelizar diretamente para o Mato Grosso do Sul. Em primeiro lugar, missionária Alana, boa tarde. Boa tarde, Pai do Senhor, a todos, que Deus abençoe, a cada um que vai ouvir, que Deus abençoe, que Deus abençoe. Missionária, a senhora Estrada, a gente conversou com a senhora em ontem, a senhora nos passou e veio diretamente para o Mato Grosso do Sul evangelizar. Se instalou aqui no interior do Ceará, logo principalmente na cidade de Marvoli, que conta um pouco com a meditação na evangelização, principalmente na cidade de Marvoli. Então, nós estamos ali no Mato Grosso, né, viemos ali na cidade de Nobres, o nome de La Ceará foi de La Ceará do interior. Nós viemos enviá-los para cá para o missionário, né, evangelizar. Estamos ali na cidade de Mota Linda, estamos ali na cidade de Sinaloa, na cidade de Mãe Pésio, estamos ali no pastorião daquela igreja, tem sido uma bênção. Evangelizar não é fácil, né, como sempre vale. É, há uma porta larga e uma porta estreita, né, e para nós chegarmos até Deus, né, nós alcançamos o bem de Deus, nós temos que passar por uma porta estreita, né. Mas todos, todos às vezes querem passar por essa porta, nós estamos ali na cidade de Sinaloa, e até aqui nos ajudamos juntos, em luz ao lugar. E, Sinaloa, agora a gente sabe, claro, após a experiência que a senhora passa, a segurança como evangelizadora, a senhora, a gente sabe que a senhora evangelizou muito gente, principalmente no sul e no nordeste. Qual é o mais difícil evangelizar, a galera do sul ou o nordeste? Na verdade, assim, na realidade eu achei o nordeste, o nordeste é mais difícil, a evangelização, mas é bem mais difícil do que o matrimônio. Mas a gente sabe também que depois que o nordeste se evangeliza, é de verdade. De verdade, sim. São muito católicos, né, muito devotos, mas quando realmente o Senhor nos salva, liberta, eles também são viés. Da mesma forma que eles eram do catolicismo, eles também servem do Deus, de verdade. Quais são os horários e dias de culto da filha? Então, nós temos culto na terça, que é culto em cima, né, até nove horas. Temos o culto na quinta, que é culto na libertação, e o culto no domingo, que é o culto geralmente da família e do apartamento. Hoje, aproximadamente, baseado com outros fiéis que apresentam a sua congregação. Então, quando a gente chegou na Bolívia, há quase dois anos atrás, a gente estava meio naquela pandemia ainda, né, sofrendo, né. Mas chegamos, tinha menos irmãos, né, algumas pessoas saem, compram o ministério, outros saem, não conseguem retornar. E hoje nós estamos também com vinte e poucos, sem antes, né, dentro de ser antes. E os visitantes que frequentam, né, que estão vivendo ali, eu creio que umas cinquenta, sessenta pessoas com visitantes, os membros, todos, é nessa parte. Pretende a cidade estabelecida aqui no momento ou pretende voltar aos hospitais? Pretendo voltar ainda, por fato de outros, né. Inclusive, em dezembro agora, em dezembro, faz dois anos que a gente está aqui, em dezembro a gente vai visitar para o Milhares, né. Então, vamos retornar em dezembro novamente, mas a nossa intenção, quando a gente enviou a gente para cá, eu sempre falo, o tempo é de mesmo, né. O 13 A fala que a gente tem que determinar para todas as coisas, o tempo que Deus nos trouxe, também vai ter um tempo que a gente nos levar, né. Mas estamos esperando o tempo de mesmo, o tempo que volta, o tempo de Deus vai retornar a nós. A gente agradece, né, e parabéns pelo seu trabalho, a gente pede de praga muito assim, de mais e mais pessoas, né. Estamos para a salvação, para o caminho do Senhor, para o caminho do Deus, para o caminho de bem, né, e para o caminho da convivência, principalmente para resgatar famílias, né, que hoje a gente sabe disso, que o mais difícil hoje é as pessoas se manterem em família. Então, assim, a gente sabe que a senhora traz uma boa mensagem, e a gente só agradece que esse aí é uma mensagem do nome da senhora ingreja, do nome da religião, do nome da família, que foi a mensagem que a senhora fez nessa tarde, diretamente, do Clube Serrano, para dias, no Trato Ceará. Na verdade, eu vejo o versículo bíblico, né, que eu toco esse versículo, que é Mateus 2, 28, que é o dia nunca que está descansado, eu venho, então eu te aliviarei, né. Mas sobre vós, meu julgo, e aprendei de mim, somando o início do coração, porque é o meu julgo, é claro, e eu falo o óleo. Então, é o princípio que eu deixo, a meditação, o coração de cada um é catástrofe, então, servir a Deus não é fácil. É muitos obstáculos, é muitas tempestades, se eu falar que servir a Deus não é fácil, eu estarei mentindo. Mas eu sei que servir a Deus é um dedo leve, é uma honra servir ao Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que nós não somos comprados por prato ou por ouro, mas sim, pelo sangue, né, que foi derramado na cruz do Calvário, um homem que era puro, né, de um discrito, era indocente, que não tinha maldade, não tinha culpa, mas mesmo assim, carregou os nossos dores, carregou o nosso pecado, né, tudo pra salvar a humanidade, nós temos que retribuir ao Senhor Jesus, servir a Deus da verdade. Então, eu sei que nós vivemos nesse século que é muito difícil, onde o inimigo tem trabalhado muito contra a igreja do Senhor, contra a moiva, o cordeiro, né, muitas famílias estão sendo atingidas, com depressão, separação de larga, o homem traindo esposo, o homem traindo marido, filhos, né, do trabalho na casa, mas o Senhor Jesus está aí pra salvar o que se havia pedido, pra salvar a humanidade, o Senhor Jesus está de graças abertas. E você que ainda não tem ido pela igreja, você que está passando por momentos difíceis, eu falo nessa tarde, procure, procure a casa do Senhor, ou independente de qual seja o ministério, o importante é servir a Deus, não importa a placa da igreja, porque o Senhor Jesus, ele é um um só, mas que você procure, sirva o Senhor enquanto atento, porque o Senhor Jesus já está pra arrematar a igreja, né, e ainda tem que ficar. Existe, eu sempre a gente falando de quem? Acredite ou não, o céu existe e o inferno também. Então, faça de tudo, lute por a sua salvação e por a sua família, por a sua casa, e essa é a mensagem que eu deixo nessa tarde, por ação de cada um, que Deus abençoe a cada um. Aí, raiz do site Simão Namuele, com a Luciana Alana, que é de Mato Grosso do Sul, agora evangelizando no norte e nordeste, interior do Ceará, mas precisamente na cidade de Nova Olinda, e eu quero aqui reforçar dizendo, lembre-se, Deus é o caminho, é a luz, é a vida. Vá, que estará sempre de portas abertas, o caminho, ou a igreja que você procurar, tá certo? Então, até a próxima informação, agradecer aqui a minha equipe, o bom, que é a... A Aislin, Aislin, é que também faz parte da igreja, e a qualquer momento a gente volta com mais informação. Raiz do site Simão Namuele, boa tarde, evangelizar é pra si. Receba de braços abertos e de coração aberto, plante o amor, que com certeza você vai colher a melhor semente, que é o amor, o amor é Deus, tem Deus que lhes ensinou.